O que é que você se meteu, Geraldo? O que foi, meu irmão? O delegado se esmou com você? Qual é? Ficou imbecil agora? De cara, tá. Bora, Aida. Oi, Paulada. Oi, Aida. A gente está tão bem. Ah, deixa eu ir. Vê se capricha porque a gente está morto de foco. Carolina. Pai. Oi. Senta um pouquinho aí com o pai. Fala uma coisa, Carol. Você gosta do pai? Gosto. Você tem saudade dele? Tenho. Ainda mais agora que eu vou viajar com a minha mãe. Você sabe que a gente vai para o Rio de Janeiro? Quando? Acho que hoje à noite. Ah. Será que dava para a gente conversar antes de você viajar? Eu e você? É. Eu e você. Só nós dois. Tá? Vamos sair para dar uma volta? Oi. Onde você quiser. Tá bem. Volta. Vem cá. Vem cá na minha cola. Vem cá na minha cola. Olha, eu pensei que esses credores fossem fazer um jogo duro com a gente, viu? Eu também, mas eles até que foram compreensivos. É verdade. As duas até que estamos nos saindo mais ou menos, né, já? Quer dizer, já. Nós dois, eu nem abri a boca, rapaz. Lucas. A Claudia ligou. Ela está indo embora hoje. Ah. Eu vou até lá me despedir dela. Posso com você? Pode, claro. Olha, eu vou mais tarde. Vocês, por favor, falem para ela que eu faço questão de me despedir. Você não vai com a gente? Não, agora não dá. Eu tenho uma coisinha para fazer antes. É, mas... Com licença. Com licença. Saiu a sentença da Claudia Lucas. Quem? Você não sabe ler, dona Francisca? Isso aí são os proclamas do meu casamento com a Marília. Você duvidou de mim mais uma vez? Tá aí, leia. Pode ficar com uma cópia dessa para você, tá? Depois eu te mando um convite. Você não vai me desejar felicidade? Fui para a cega. Já, como espero, pelo amor de Deus. Fui para você. Fui para a cega. O que foi, Carol? Acho que está na hora de voltar. Eita, e se eu te levasse embora com vergonha? Ah, você não ia fazer isso. Ué, por que não? Pai, você gosta de enganar todo mundo. Você gosta que eles pensam que você é do mal. Mas eu sei que você é do bem. E é bom. Olha lá, a barquinha afundou. Olha não, que é chato. Entra, entra, fecha. Waldo, eu tenho uma notícia pra você. Você foi absorvida. Você está livre. Livre? Vamos tornar as coisas mais difíceis, tá? O juiz considerou as atenuantes como a doença da menina e não viu sentido em puni-la. Pai, graças a Deus.